Todo Tempo Ana, oh, 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 Ana Que saudade de você Toda essa vida errada Que eu vivo até agora Começou naquele dia Quando você foi embora Oh, 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 Ana Ana, oh, 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 Ana Que saudade de você Ana, eu me lembro com saudade Do nosso tempo, nosso amor, nossa alegria Agora eu só te vejo nos meus sonhos E quando acordo minha vida é tão vazia Oh, 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 Ana Ana, Ana Oh, 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 Ana Que saudade de você Toda essa vida errada Que eu vivo até agora Começou naquele dia Quando você foi embora Oh, 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 Ana Ana, Ana Ana Oh, 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 Ana Que saudade de você Ana, Ana, Ana Ana Oh, 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 Ana Que saudade de você Ana, Ana, Ana Ana Oh, 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 oh